E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a configuração e sincronização do smartwatch i5 com o seu smartphone. Então esse modelo i5, ele é uma versão do D20 melhorada. Ele tem um melhor acabamento, ele tem o corpo em metal, tem algumas funções a mais, por exemplo, ele tem controle de mídias e tem mais opções de watch faces. É um smartwatch de entrada, um smartwatch bem baratinho e a gente vai fazer essa sincronização com o aplicativo WearFit. Então antes de começar todo o processo de pareamento e sincronização, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E sem enrolação, vamos fazer a sincronização do smartwatch i5 com o seu smartphone. Então vamos lá, vamos fazer a sincronização desse smartwatch. O aplicativo que vai ser utilizado para fazer a sincronização é o WearFit. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o aplicativo. Esse aplicativo ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Então a gente vai entrar aqui na Play Store e vai baixar esse aplicativo aqui, o WearFit. Depois que você fizer o download desse aplicativo, você vai vir aqui, localização, liga a localização, vem aqui no Bluetooth e liga o Bluetooth. É muito importante que você não faça uma conexão de forma direta. Se você vir aqui no Bluetooth e conectar o relógio de forma direta, quando você for para o aplicativo, o aplicativo não vai encontrar o relógio e você não vai conseguir fazer a sincronização. Feito isso, a gente pode ir para o aplicativo. Vou abrir aqui o aplicativo, o WearFit. Tudo que for aparecendo aqui, a gente vai permitir. Bem intuitivo. Permite tudo. Clica aqui em OK. Ele vai redirecionar a gente para essa tela. É muito importante que habilite o WearFit aqui nessa tela de acesso a notificações. Uma coisa que eu preciso falar para você já aqui no começo do vídeo, é que três modelos de smartphones não tem esse acesso a notificações. Os modelos que tem o sistema operacional Android Go, você não vai ter essa permissão. O J2 Core, o J4 Core e o Moto E5 Play, eles funcionam com o Android Go. Então você não vai ter o acesso a notificações e você não vai receber notificações de smartwatch nenhum. Então eu já deixo isso avisado logo no começo do vídeo, porque se você tem um desses três modelos, já fica ciente que você não vai receber notificações. Então vamos aqui. Ativar o WearFit. E vem aqui em permitir. Depois a gente pode voltar. Essa é a primeira tela do aplicativo. Pode clicar aqui em eu sei. Aqui temos vários resumos. O smartwatch vai coletar dados, dados esportivos, monitoramento de sono, monitoramentos cardíacos. E vai ficar salvo aqui nessa tela de resumo. Então vamos clicar aqui e vamos fazer a conexão. Clica aqui em conectar pulseira. Olha só, estou com vários smartwatches ligados, mas eu sei que o meu smartwatch é o i5. Então eu vou clicar aqui. Olha aqui ele já conectou. Apareceu que ele conectou. Apresentou aqui o nível de bateria. Está em 100%. E agora a gente vai fazer os ajustes. Então eu vou rodar aqui pelas funções para mostrar para vocês de uma forma bem resumida. Informações. Aqui você vai preencher com o seu perfil, com os seus dados. Sexo, idade, altura, peso. Esse daqui é o comprimento do seu passo. Que você vai configurar aqui para tornar as funções de atividades físicas mais precisas. O braço que você utiliza o relógio. Aqui algumas unidades de medida. Quilômetro, centímetro e quilograma. Aqui a gente pode deixar desse jeito. Saúde semanal. Só alguns resumos. O smartwatch coleta. Você passa para o aplicativo. E você vai ter esses resumos salvos aqui no aplicativo. Agite para fotografar. Você vai clicar aqui nesse botão. Ele vai abrir a câmera do celular. Tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira. Quando você chacoalhar o pulso. Você vai disparar uma foto de forma remota. Lembrando que essa foto não fica salva no smartwatch. Você vai salvar essa foto na galeria do smartphone. Correndo. São funções esportivas. Que trabalham em sincronia com o GPS. O smartwatch não tem GPS. Mas nessa função você consegue utilizar o GPS do celular. Lembrando que você tem que estar com o celular próximo. Gerenciamento de dispositivos. Aqui onde a gente vai fazer alguns ajustes. Gerenciamento de conexões. Modelo I5. Está conectado. Aqui a gente pode voltar. Encontrar a pulseira. Você clica aqui. Como se fosse um sensor antiperda. O smartwatch vai vibrar. Lembrete inteligente. Aqui são as notificações. Então aqui a gente permite notificações chamadas. Aqui está repetindo. Mas aqui é notificações de SMS. Então deixa ativado esses dois. Despertador. Aqui você pode programar períodos. Para o despertador. Para o smartwatch ele está vibrando. Lembrete de sedentarismo. Você também programa alguns períodos. Para o smartwatch estar te avisando. Para você levantar. Para você poder tomar água. Aqui a gente pode voltar. Lembrete de apps. Então aqui são as permissões dos aplicativos e redes sociais. Que a gente vai recebendo as notificações no relógio. A lista de aplicativos e redes sociais é bem pequena. Então a gente só vai ter essas permissões aqui. Aqui a gente pode voltar. Modo não perturbe. Você também vai programar aqui. O smartwatch para ele entrar em modo silencioso. Então aqui a gente já viu tudo. E já configurou. Esse daqui é o sensor. Que você tem que ativar. Para quando você levantar o pulso. A tela do smartwatch acender de forma automática. Então é bem interessante você habilitar essa função aqui. Ponto de medição. Se você ativar essa função. O smartwatch ele vai ficar medindo seus batimentos cardíacos. Frequentemente. Então eu recomendo que você deixe desabilitado. Até por uma questão de autonomia de bateria. Atualização da firmware. Que no caso aqui seria uma atualização. Do aplicativo. Ou uma atualização do próprio smartwatch. Então aqui a gente pode voltar. Volta de novo. Temos aqui configurações. A gente tem mais alguns ajustes. Informações pessoais. Meta de saúde. Você vai programar aqui quantos passos. Que você quer dar por dia. Temos aqui os formatos de hora. Então a gente tem o formato de 12 e de 24 horas. Alguns acessos de aplicativos de terceiros. Aqui é para restaurar. Os dados de fábrica do relógio. De forma remota. Limpar os dados do telefone. Aqui é para limpar os dados do smartwatch. Temos alguns termos aqui também. Isso daqui é irrelevante. Depois temos aqui sobre. Que vai apresentar para a gente. A versão do aplicativo. E algumas outras informações. Esse botão é para a gente desconectar. O smartwatch. A gente não vai fazer isso. E aqui o smartwatch. Ele está totalmente configurado. E sincronizado. Pronto para uso. E para receber todas as notificações. Que a gente permitiu. Naquela lista. Espero poder ter te ajudado. Comenta aqui embaixo. Se você realizou o procedimento. Se deu tudo certo. Se você teve alguma dificuldade. E eu vou ficando por aqui. Não se esquece. Deixar o seu like. E se inscrever no canal. E até a próxima.